Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Jusce Barmoraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azizia. Voltamos ao caso Flor Delis, dessa vez um pouco mais impactante, eu diria que assustador, quando um certo cidadão por nome Ulisses Campidel, ele vai em um podcast e, é claro, faz revelações sobre situações que aconteciam dentro da casa de Flor Delis. Se assuste os senhores, ele fala, inclusive, de triângulo amoroso acontecendo com Anderson do Carmo, Flor Delis e uma filha chamada Simone. Claro, tudo adotivo, mas vamos trazer detalhes para vocês, inclusive, a real situação de Anderson do Carmo e Flor Delis, como começou toda a história. E conosco trago esse depoimento dele quase que na íntegra para vocês, já já depois da vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero muito contar com vocês aqui comigo. Enquanto vamos conversando, nossas redes sociais vão passando aí, dois canais do YouTube, Instagram, Kawaii, link na descrição do vídeo, você me segue, eu sigo você de volta e a gente mantém aquela amizade, tá certo? Prezados, sem mais delonga, vamos a esse fato que é impactante. Nós temos noticiado aí sobre Flor Delis, várias matérias, várias matérias. Trouxemos uma agora recente sobre o filho dela, o Carlos Ubirassi Francisco Silva, que também é pastor, né? Pastor lá, feito lá pela casa da Flor Delis, né? Mas é, foi colocado em liberdade. E agora o Ulisses Campidel, que é um escritor, ele está escrevendo o livro, o livro macabro, né? Falando as complicações da Flor Delis, o livro que tem por título A Pastura do Diabo. Ele traz revelações incríveis em um podcast. Revelações incríveis nesse podcast. Os créditos dessa matéria eu vou dar ao canal Crente Ligado. Ele por si só trouxe essa matéria do podcast. Mas como eu não trouxe direto o podcast, sim, do canal Crente Ligado, os créditos ficam para o canal lá do meu amigo do Crente Ligado. E, é claro, vão lá, se inscrevam, vão fazer parte daquela família também lá, tá certo? Que está chegando aos 100 mil inscritos. Nós vamos escutar, eu não vou trazer o vídeo e sim o áudio para vocês, do que esse cidadão aqui, Ulisses Campidel, falou que ele vai colocar no livro dele sobre a situação de Flor Delis. Eu não vou falar muito aqui porque o vídeo vai falar por si. Mas entendo, senhores, que ele fala nessa, na sua fala, que o Anderson do Carmo, inicialmente, foi adotado como filho de Flor Delis. Depois, claro, houve um envolvimento. O Anderson do Carmo começou a namorar com a Simone, filha da Flor Delis. A Flor Delis se interessou por Anderson do Carmo. E o Anderson do Carmo começou a namorar tanto com Flor Delis, simultaneamente com Simone. Ou seja, tendo ali um triângulo amoroso com mãe e filha adotiva. Essa foi a primeira situação. Depois, ele rompeu com a Simone, ficou então com a Flor Delis. Talvez aí explica o fato de que ele tentou, no outro vídeo nós falamos sobre isso, tentou enforcar o Anderson, o Anderson, um outro Anderson, né? Rangel, que é cantor gospel, tentou enforcar ele porque ele estava namorando com a Simone. Seria aí uma recaída, alguma coisa assim? Às vezes, as coisas começam a se encaixar e a gente começa a entender, né? Já que Anderson do Carmo namorou com Simone, e Simone depois começou a namorar com outro Anderson, o Anderson Rangel, cantor gospel, e houve uma situação ali que o Anderson do Carmo agrediu o Anderson Rangel. Nós falamos isso já num outro vídeo, está aqui na nossa playlist. Mas vamos agora entender um pouquinho dessa situação aqui, com esse depoimento do Ulisses Campdel, escritor do livro A Pastora do Diabo. Na sua tela. Cara, ela enganou. Assim, a Flor Delis... Eu não gosto de ficar comparando uma com a outra, se é pior, se é isso. Mas a Flor Delis, o crime dela, ela montou uma engenharia cabulosa de crime, sabe? E perdurou, sabe, uma década, sabe, cometendo crime. E tem uma coisa assim que me choca muito nela. Uma década cometendo crime? Uma década de crime. Ela montou uma organização criminosa na casa dela que operava. E eram vários crimes, sabe? Ela tinha crimes sexuais dentro da casa. Tinha crime de lavagem de dinheiro na igreja que ela montou. Caralho, isso tudo está no seu... Tinha crime de adoção irregular. Ela roubava crianças. Ela roubava crianças. O livro vai trazer histórias de mães que tiveram filhos roubados por ela. E ela chegava ao cumbro de roubar criança e adotar, como ela roubou um bebê e adotou, colocou lá como filha legítima dela. Isso, cara. Tem uma coisa engraçada que ela vai... Ela só não... Cara, essa mulher enganou Deus e o diabo. Essa aí sim. Agora, o curioso da história da Flor de Lis é que ela começa, no início da década de 90, a adotar crianças. Como é assim a linha do tempo da Flor de Lis? Ela era uma pobre coitada, favelada de jacarezinho. Casou com um cara lá. Esse cara tiveram três filhos. Aí ele deu um pé na bunda dela, porque ele arrumou outro. E ela entrou numa vida vazia, que ela era uma dona de casa, e começou a adotar crianças. Sabe? Levava a criança pra casa, não sei o quê. E até ali tinha uma pureza nas intenções dela. Só que aí uma das crianças que ela adota é o Anderson, o pastor que ela saciou. Que vai se casar com ela. Ela adota, aí o Anderson começa a namorar a filha mais velha dela, que se chama Simone, que é filha com o primeiro marido. Que história doida, cara. Só que aí, em algum momento, ela começa a se relacionar com as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela namora a Flor de Lis, ela namora com a Simone. A filha dela. E acaba optando... Pela mãe. Pela mãe. Mas isso assim, uma relação, os três ao mesmo tempo, uma homenagem, assim? Não, não, não. Tipo, ele tá namorando com ela, ponto. É um triângulo amoroso. Não era um trisal, era um triângulo amoroso. Perfeito. Não era com sentido. Você contou as coisas dela, eu tô meio assustado. É, mas tudo está na moda, né? É. Mas, daí, o Anderson, ele tinha, ele já via aquela... A família da Flor de Lis te incomodava muito, porque toda semana chegava uma criança. Ela tava, naquela época, somando os filhos... Parece eu com o Mercado Livre. Toda semana chega em comida. É. Chega com os filhos biológicos dela e os adotivos, já dava um total de 14 crianças. Ou seja, um erro. O Anderson, que era um bancário do Banco do Brasil nessa época, que tinha uma visão extremamente visionária, viu ali que tinha um potencial daquilo ali virar. Aí, ele incentiva ela a adotar, vamos adotar, vamos adotar. Que quando que ela cantava na igreja, já, desde pequena, e ele via, nossa, tipo, ela tinha esse potencial de cantora gospel e tinha esse potencial de brilhar, de crescer no assistencialismo, dessa coisa da mulher que... E ela tirava a criança do tráfico, criança de mãe alcoólatra, de mendiga, de criança de rua. Começou assim. Aí, o Anderson, que bola todo esse projeto, olha, tu vai ser a mãe de 50. A nossa meta é você adotar 50. Quando você adotar, quando nós tivermos 50 filhos, eu vou te colocar como a maior cantora gospel do país. Tu vai fazer shows internacionais. Tu vai ser uma pastora de sucesso, pastora das multidões. Eles tentaram ter carreira como pastor na igreja, na Assembleia de Deus. Não deu certo. Mas tu é tão grande que tu não precisa da Assembleia de Deus. A gente vai montar o ministério pra você. E quando você tiver 50 e tiver toda essa força da pastora das multidões e a cantora gospel de sucesso, eu te coloco lá no Congresso. Tu vai ser a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Ou seja, ele criou tudo isso. Ela era uma marionete na mão dela. Ela era um produto. Tem muito isso, né? No meio artístico, aquele cantor que não é nada, mas aí vem aquele puta empresário e tal. Olha, tu vai ser... E tu fica com... Isso é um pacto com o diabo. Literalmente. Porque a tua vida, o teu sucesso... Por isso que tem o São Cipriano, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver. Eles fizeram, ele fez um pacto, inclusive com sangue. Ele escreveu um salmo inteiro da Bíblia. Com sangue. Tinha um quarto de ritual. Caralho! Só que aí ela chega realmente aonde ele disse que ela chegaria. Ele realmente... Aí começou a dar problema com 50 filhos. Porque o que aconteceu? Quando ela... A medida que a doção foi crescendo, ela não tinha como bancar alimento pra todo mundo. Então, o que que eles fazem? Olha, vamos começar a fazer uma reportagenzinha ali no RJTV, uma reportagem ali no caderno de cidade do jornal O Globo, do jornal O Dia, que aí começam a aparecer doações. E dito e feito. Dois empresários lá, os irmãos Werneck, viram nela ali. Só que à medida que ela aparecia na mídia, a justiça foi... Opa! Como é que essa mulher tá adotando isso muito? Gente, assustador, né? Assustador. Vocês viram aí que ele fala que havia vários crimes, né? Na casa. Inclusive com adoção ilegal, roubo de crianças, lavagem de dinheiro, enfim. E é claro, todo um crime de conotação sexual também dentro da casa. Lamentável. Isso é o que já acontecia. Isso tudo aqui vai depor contra a Flor Delis no julgamento dela, não tenha dúvida. E é claro, a justiça vai ser feita. Eu não vou mais comentar esse assunto aqui porque o comentário do Ulisses aqui foi muito completo, né? E nos desenhou a real situação que acontecia dentro daquela casa. É, e nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas vamos trazer mais matéria pra vocês. Chegando mais vídeos aí. A cada dia vídeos novos, trazendo comentários novos. Tudo isso pra manter você bem informado. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça, a minha voz e a sua voz, que você pode contar comigo. E você me encontra lá no Instagram, no direct, pra conversar comigo, mandar seu material. Eu aguardo vocês lá, o link é na descrição do vídeo. Vamos indo? Vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento, diariamente, em qualquer horário, com mais informações do Mundo Góspio pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.